Olá pessoal, aqui é Bianca Silva do Menempunário Pai e Filhos e hoje iremos colocar o espaço para essa benjói como vocês podem ver, ela se parece muito com a tubuna e mandaguari isso acontece porque elas fazem parte do grupo Escaptotrigona todas as abelhas dessa família tem como característica subpopulação e alta produtividade nossa, bem cítrico o cheiro gostoso, né? nada a ver com tubuna, nada a ver com mandaguari não é coisa delas mesmo tendo como inconveniência que grande parte dessa família é altamente defensiva você não está com medo de mexer com essas abelhas aí não? eu não tenho força mas você não está com medo de mexer com elas não? não mas por que não? não é Escaptrigona? sim, mas ela é mansa oxe, como Escaptrigona mansa? para quem não sabe pessoal, parece tubuna mas não é parece mandaguari mas não é essas são as benjois as únicas Escaptotrigonas que tem praticamente zero defensividade hoje é um dia quente mesmo assim se uma ou outra grudar é muito vou dar uma pausazinha aqui para poder ajudar ela aqui agora foi ah foi ó nem precisei mexer só foi o ameaçar que ia ajudar não, não precisa da sua ajuda não aí ó viu? coisa que exige um pouco de esforço mas eu gosto de deixar eles sofrerem por que? pra eles aprenderem que não é fácil e pegando manejo também você só aprende o manejo se você botar a mão na massa tem uma grudando ela ali? sim, agora começou olha lá, disco de cria verde aqui em cima bonito bastante reserva de alimento não é largo porque benjois geralmente aqui na nossa região não faz muito muito disco de cria pode colocar o espaço agora já preparamos um módulo já ali embaixo agora é só encaixar esse módulo novo aí pra elas colocar o pote alimentador ali em cima até porque tem algumas abelhinhas né cera que elas podem utilizar se a gente quiser alimentar dá pra alimentar não é necessário né mas se quiser tá mais fácil assim coloca o mesmo plástico com abelha, cera e tudo mais e agora é só elas crescerem se elas quiserem tampou? é isso aí foi muito difícil? não é isso aí pessoal